Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Em 2002, o desaparecimento de uma grávida mobilizou uma cidade chamada Modesto. Lá nos Estados Unidos, vizinhança, amigos, a imprensa. Conforme a investigação ia avançando e as buscas, o marido, Scott Peterson, era o principal suspeito. Infelizmente, depois de um tempo, mãe e filho foram encontrados mortos. Toda essa história, que até hoje o Scott se diz inocente, é retratada nesse documentário. Mas e aí, é um documentário forte? Vale a pena dar uma conferida? Qual a mensagem que ele quer passar a respeito da mulher? Após a vinheta, o conto não sai daí. Homicídio nos Estados Unidos. Lacey Peterson. A direção é da Skye Borgman. Ela é diretora de cinema e já está acostumada a fazer esses tipos de documentários. Temos aqui depoimentos de amigas, da mãe que fala pela primeira vez, rompendo o silêncio após mais de 20 anos. Toda a história, desde o casamento, como eles se conheceram, namoraram e até o fatídico dia, como é o casamento também. Desde o início, você já fica investido na obra, mesmo sabendo do final trágico. Eu noto que pela direção, pela forma que a história aqui é mostrada, você vê a esperança das pessoas de encontrarem Lacey Viva. A força-tarefa que os amigos e familiares montaram, um QG, colhendo todas as informações, fotos e mais fotos espalhadas, quando a mídia tomou conhecimento também ajudou nisso. Embora a gente saiba que sempre vira aquele circo midiático, ainda mais com o que vai sendo descoberto. Eu não sei se você sabe, mas essa história serviu de inspiração, pelo menos alguns pontos, para o filme Garota Exemplar de 2014. Tem vídeo aqui no canal, eu comento isso brevemente. E aqui tem muitos dos elementos que o filme mostra, ou o filme mostra os elementos daqui, caso aconteceu antes, é claro. Casal apaixonado, bonito, uma vida financeira razoável, a mulher desaparece, o marido age estranhamente nas buscas, tem a questão da mídia, aparece uma amante, ele se torna o principal suspeito, mas claro que o desfecho é totalmente diferente. E aí tem essa coisa da mentira, que ele pulou a cerca, mas traição não é crime, só que será que foi o motivo para ele matá-la? Como ele a matou? E é muito bom aqui o trabalho de investigação, junto com os depoimentos, os repórteres na época, e eles falam aqui como foi cobrir essa questão. E a diretora mostra, ou tenta mostrar, os dois lados da história. Eu vou explicar isso melhor mais para frente. O Scott não depõe aqui, isso também é o que eu achei um pouco errado. Tem que se ouvir os dois lados. Apenas a família dele que acredita na inocência até hoje, e rebate de umas formas meio vagas as acusações. Aí promotores, parentes da Lacey, amigos, os vizinhos, os últimos passos dela, a questão do barco, que acaba sendo uma peça importante na investigação, o Scott em depoimento disse que foi pescar no momento. Aí tem as contradições, os depoimentos dele na época, e tudo leva a crer que foi ele, pelo comportamento, pelo depoimento das pessoas. E realmente tudo piora com a chegada dessa amante que se torna a peça importante, nessa questão das mentiras, onde ele estava. Se ele mentiu para ela, ele mentia para a Lacey, e podia muito bem mentir para a polícia. Cara, e não tem jeito. Quem acredita até hoje que ele matou a esposa, não vai mudar de opinião com esse documentário. Ele também não vai trazer informações novas que possam gerar dúvida se o Scott é ou não o culpado. Então a série documental explora um dos crimes mais chocantes da história. Véspera de Natal de 2002, Lacey Peterson desaparece. Ela estava grávida de oito meses. Isso aconteceu em Modesto, na Califórnia. A busca por ela dominou a mídia por meses. Depois, houve a descoberta dos restos mortais na Bahia de São Francisco. A polícia começou a suspeitar do marido, Scott Peterson, que foi processado pelo assassinato brutal de esposa e filho que nem tinha nascido. O que eu não curti no documentário? Ele parece ser unilateral. Ele, o tempo todo, acusa o Scott. E não houve a parte da defesa. O que de fato aconteceu? Os depoimentos da irmã, de amigos e parentes são muito vagos. Até os jurados também questionaram um pouquinho ali. Poxa, vai condenar o cara à pena de morte? Vai condená-lo pela traição? É claro que por ser um homem, tem a questão da violência contra a mulher. Ela estava grávida. Tudo se volta para ele. Só que faltou ouvir mais da defesa. Porque ela tem as teorias do que aconteceu. Como eu falei, os depoimentos da irmã são vagos. Não ajuda muito. Advogado também não tem tempo de dar a sua versão. E faltou entrevistá-lo. Eu acho que seria um ponto muito bom no documentário. Não é para dividir a gente. Mas tem que saber ouvir os dois lados. Aí tem imagens do tribunal. Há comoção, quando encontraram o corpo. Questão da vulnerabilidade da mulher grávida. E por que ela foi morta? Isso é uma resposta que ninguém vai ter até hoje. Em resumo, homicídio nos Estados Unidos de Liz Peterson é bem forte. Acaba te emocionando, tendo depoimento da mãe. E mostra uma perspectiva melhor sobre esse caso. Faltou mesmo ouvir o outro lado. Mas em quesito de produção é muito bem feito. A trilha sonora é melancólica. Tem uma dramatização. Vai e vem no tempo. Eu acho que explica bem. Você não fica perdido. A entrada dessa amante, a Amber Frey. Foi importante para eu citar mais quem é o Scott. Aí é bem dirigido também. Tem depoimentos de advogados, jornalistas, amigos, da mãe. Que é muito emocionante também. Tem pistas, onde o Scott foi, as contradições. E realmente, tudo volta para ele. Não tem outra coisa assim. Não existem outros suspeitos. Por que iriam tirar a grávida e jogar o corpo no rio? Então, não tem como. Mas, realmente, ele podia ter ouvido o lado da defesa. E o Scott mesmo dá o depoimento. Falar. Vai ver que não podia. Não liberaram. Ou foi estratégia. Porque até hoje, falam que ele é inocente. E aí aborda essa questão da violência contra a mulher. Que a grávida é mais vulnerável. E mesmo sabendo do desfecho, você fica envolvido com a história. São três episódios que eu recomendo. Em 2004, o Scott foi condenado por duplo homicídio. Ele foi sentenciado à morte. Mas aí, a sentença mudou depois. E ele foi à prisão perpétua. Esse caso já entrou para um dos mais famosos dos Estados Unidos. Comenta, então, se você já tinha ouvido falar. Gostou desse documentário? Não gostou? Se você não ouviu falar. Você ficou surpreso com o desfecho? Qual a sua opinião a respeito do Scott? Ele foi acusado injustamente. A sua opinião a respeito da imprensa. Ela atrapalha? Ela ajuda? Aproveita também, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Mais dois aqui do lado de outros documentários recentes que eu coloquei aqui no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.